Música Ser piloto de aeronave não é fácil. Há mais de 14 anos ter vindo o Exército Brasileiro, o capitão Marcos Silva de Almeida, piloto de aeronave do 4º Batalhão de Aviação do Exército, CGA de Manaus, que está acostumado a permanecer nas alturas. Durante a competição dos 5º Jogos Mundiais Militares, a aeronave Colgar foi pilotada diariamente pelo capitão, podendo chegar até 20 mil pés, 6 mil metros de altura. Para ser piloto de aeronaves dentro do Exército Brasileiro, é necessário inicialmente ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras e se formar como oficial do Exército Brasileiro. Após a formação, de 5 anos aproximadamente, nós partimos para a tropa, onde nós passamos a desempenhar a função de oficial. A partir daí, se faz a solicitação mediante requerimento para fazer o curso de piloto. O piloto é formado ali no Centro de Instrução de Aviação do Exército durante um ano. Após esse período, ele permanece voando algum tempo, onde ele ganha experiência, e logo em seguida, em mais de 6 meses, ele é formado piloto de combate do Exército Brasileiro. Para participar dos Quintos Jogos Mundiais Militares, nós utilizamos nosso adestramento. Então, o piloto de aviação do Exército, ele é preparado anualmente em todas as possíveis missões que ele vai cumprir. Então, entre as missões está o lançamento de paraquedista. Então, todos os pilotos aqui, eles estão já habilitados a fazer esse tipo de lançamento rotineiramente, não uma missão nova. Exército Brasileiro Exército Brasileiro Exército Brasileiro Exército Brasileiro